A justiça alemã revelou nesta segunda-feira que o copiloto do Airbus A320, que se chocou contra os Alpes franceses, recebeu tratamento por tendências suicidas no passado. Andreas Lubitz, de 27 anos, teria provocado deliberadamente a tragédia semana passada com um avião da companhia aérea Germanwings. De acordo com documentos médicos, não encontramos qualquer doença orgânica. O piloto recebeu psicoterapia para tendências suicidas muitos anos atrás, antes de obter a licença de voo. Deste período em diante, ele teve consultas médicas e foi diagnosticado livre do problema. Não demonstrou qualquer sinal de tendências suicidas ou agressividade em relação aos outros. Investigadores do desastre, que matou 150 pessoas, tiveram acesso nesta segunda-feira pela primeira vez por via terrestre ao local do impacto da aeronave. As equipes correm contra o tempo para encontrar os restos mortais das vítimas e a segunda caixa preta do avião, fundamental para analisar os dados técnicos do voo.